Amigos e amigas da Nova TV Cláudio 14, o telespectador tem imagens da Avenida Alberto Braulio, aí o telespectador pode acompanhar as pessoas mudando completamente as suas vestimentas, utilizando casacos em função do frio, do inverno, que já faz parte da região serrana, em especial da nossa querida e amada Nova Friburgo. Aí são pessoas das mais diversas classes que estão na Avenida Alberto Braulio, todas elas tiraram seu casaco de casa, seu cachecol, e estão mudando completamente o cenário de nossa cidade em função do frio. São imagens do nosso repórter cinematográfico Patrick Canella, e demonstra essas imagens, o clima natural das montanhas da região serrana, que é esse friozinho que faz com que Nova Friburgo seja conhecida no Brasil e no mundo. Aí, mais uma vez, temos imagens de pessoas agasalhadas, pessoas que saíram de casa para enfrentar o frio característico de nossa querida e amada Nova Friburgo. No detalhe, o telespectador tem imagens na Avenida Alberto Braulio, desse clima das montanhas. Muita gente espera esse momento do frio da região serrana para sair nas ruas e olhar a paisagem que muda completamente o cenário da cidade. Hoje, não existe o meu amor, hoje, não existe trem na cidade, mas existe o meu amor. Estou na cidade grande e a saudade é tamanha, quero ver se volto logo pra serra, eu sou o homem da montanha. Estou na cidade grande, e a saudade é tamanha Quero ver este ponto alto, pra ser alto, eu sou a minha planta Estou na cidade grande, e a saudade é tamanha Vamos então ouvir algumas opiniões, falando a respeito do clima Característico da montanha, de nossa querida e amada Nova Friburgo Olha, realmente está bem frio, típico da região serrana Eu adoro esse clima, muito bom Eu quero aqui até fazer um apelo aqui pro pessoal de fora Aproveitar esse clima maravilhoso da nossa cidade Muito bom, eu estou gostando, é maravilhoso Tem várias coisas que a gente pode fazer, um bom chocolate Ficar debaixo das cobertas, quem pode nesse momento Mas o bom é sair e aproveitar essa nebrina gostosa E esse frio gostoso, com uma boa companhia Acredito que Nova Friburgo está preparada sim O povo friburguense é um povo bem caloroso, receptivo Eu acredito que estamos bem preparados O que for, eu espero que seja melhor para a cidade O meu propósito, o que eu penso É que nós friburguense, nós temos uma ótima cidade E a gente tem que trabalhar para que ela fique cada vez melhor Eu acho que cada um tem que fazer também a sua parte E torcer para que tudo dê certo Porque quando o governo dá certo, quem ganha é o povo Se um governo der errado, com certeza quem vai perder é o povo Eu sou friburguense, mas atualmente estou morando em São Pedro É uma delícia também, está um frio gostoso, muito bom E lá tem, ah, tem tudo bom O governo, não sei dizer, está um fracasso Meu filho é tudo, né? É saúde, é educação, é tudo O telespectador então ouviu algumas opiniões A respeito do clima das montanhas Desse frio que tomou conta de nossa nova Friburgo Mais uma vez, imagens do centro de Nova Friburgo Dessa vez o telespectador tem essas imagens Do calçadão de nossa Alberto Brown Avenida mais movimentada do município de Nova Friburgo A principal avenida Que já tem o cenário de inverno, de frio Esse cenário que com certeza uns não gostam Mas a maioria gosta E por isso que mora em Nova Friburgo Por causa desse ar condicionado natural Desse ar puro Que atrai tantos turistas E muitos turistas Deixam de ser turistas E passam a ser moradores De nossa querida e amada Nova Friburgo Lembramos ao nosso querido telespectador Que o nosso telefone é 2522-9058 Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre-se aí, Nova TV é a nossa força É a nossa mente E a saudade é tão grande Quero ver se volto lá Vou pra cena Eu sou igual